A CIDADE NO BRASIL Era uma vez, um menino do interior de Santa Catarina. Ele não parava por nada, estava sempre procurando alguém para incomodar. O pai, que era jogador, tentou de tudo para ele seguir o mesmo caminho, mas não rolou. Até que esse menino encontrou algo que fazia mais sentido para ele. É, esse menino aí era eu. E eu confesso que eu comecei meio tarde. Minha primeira bicicleta eu ganhei só com 4 anos. Foi desse Papai Noel aí, que no caso é meu pai. Desde então eu nunca mais fiquei longe, nem da minha bike, nem do meu pai. Aos 13 anos foi minha primeira competição. Desse jeito aí, com a bike duas vezes meu tamanho, sem capacete. Típico de uma infância vivida nos anos 90. É pesado, antes era tudo assim mesmo. E junto com o primeiro pódio, eu descobri que eu era muito competitivo. Terceiro lugar para mim é como se não fosse nada. E eu não sosseguei até eu ser campeão catarinense de ciclismo. E o campeão da etapa, primeiro colocado, Nathaniel Robledo Giacomozzi. E ele, sempre do meu lado. Organizava as competições, era motorista e cuidava dessa equipe aí. Mas com o tempo, eu percebi que tinha algo que me divertia ainda mais com o ciclismo. Algo que era parecido com isso aí. E isso aí é dar um rio. Tá vendo esse monte de imagens aí? Foi tudo meu pai que gravou. E pensando aqui, quando dava bom era fácil. Mas o coitado devia sofrer quando dava ruim. E olha que já deu ruim bem brabo. Era cada capote, rapaz. E eu escrevi a minha história em cima de uma baia, ao lado do meu pai. Mas dá para acreditar que ele nunca tinha subido em cima de uma? Com 23 anos de idade, sofri um grave acidente no futebol, no meu joelho. E o sonho do futebol foi por água abaixo. Hoje, aos 62, eu fui aconselhado por médicos a colocar uma prótese no meu joelho. E como alternativa, encontrei na bike uma maneira para fortalecer o meu corpo. E retardar a cirurgia. E aí, andando de bike, já fui para a trilha. Já caí, já deu muita risada. Me diverti bastante. E agora, mais ainda, com a bike elétrica, eu consigo chegar em lugares onde jamais imaginei que poderia chegar. E o melhor de tudo, andando junto com o meu filho, o Nathaniel. E hoje, a gente inverteu os papéis. Quem leva ele para o treino, sou eu. Bora, treinador, rapaz! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! A gente fazia as filhazinhas no meio do mar. A minha família é a base de tudo para mim, sempre foi assim e se depender de mim, sempre será. A bike me trouxe muita coisa boa, mas muito melhor que estar em cima de um pod é continuar pedalando com meu pai.